E agora, a prova que Deus exige, a rainha de todas as festas, Helena, do segundo ano de Física. Mais tarde vai ter a festinha do diretório e o Espanhol vai estar lá. Eu vou cantar essa música para o cara mais incrível que você conhece na minha vida. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo dormindo Todos os dias antes de dormir Lendo e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E se eu vá Não ouça o gato da sereia É aqui Que a desgraça da sua vida começa João Ela tá cantando olhando pra você? Tá Tragam aquele príncipe pra mim Você não pode estar cantando pra você Você não é ninguém, né? Eu sou sim Eu sou um príncipe Veja o sol esta manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Nos teus olhos As danças O nome dele é João! Respira, João Solta o ar E canta Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Mas deixe as luzes acesas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Mas deixe a gente E você queria roubar isso dele? Fais, 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 Fais!